Pode fazer o que quiser, até me machucar Transborda no meu coração só o amor Desde o momento que eu te vi, não pude acreditar Pois se eu não consegui, vem me amar Várias queixas, várias queixas de você Porque fez isso comigo Estamos juntos misturados Meu bem, quero ser teu namorado O teu corpo balança querendo encontrar o meu amor O swing do Lodum me leva, com você eu vou O teu corpo balança querendo encontrar o meu amor O swing do Lodum me leva, com você eu vou Me leva amor, meu bem querer Me leva que se fico louco por você Me leva amor, meu bem querer Me leva que se fico louco por você Várias queixas, várias queixas de você O que fez isso comigo E estamos juntos misturados Meu bem, quero ser teu namorado Meu bem, quero ser teu namorado Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzi Eu levo flores, som de cantores E ela ama ouvir Se der minha hora, preciso ir embora Mas ela me impede de um jeito doido Fica um pouco, sou incapaz de ir Não vou mentir Fiquei envolvida Fiquei envolvida Fiquei envolvida Amém